E aí, Clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Hollow Knight Tô atendendo a uma sugestão que fizeram Jogar Glaceful ou, assim que tomar um dano, encerrar o vídeo Isso parece que é uma moda, uma modinha Vamos compactuar com isso Então vamos lá, assim que a gente tomar um dano, acaba o vídeo De uma vez? Pode ser Eu tenho muita dificuldade em não tomar dano Muita mesmo Eu morro pra espinho, pra qualquer coisa Normalmente nem me importo O que tá acontecendo, assim Eu só vou seguindo e a hora que precisar recarregar, eu recarrego Bem desdeixado mesmo Ainda mais esses negócios caindo Vamos ver se a gente consegue pelo menos chegar em Hollow Knight Sem tomar dano Isso aqui já vai ser muita exigência Bem Um pequeno trecho Com sucesso Eu vou evitar maiores dores de cabeça Como, por exemplo, pegar um amuleto Não tem necessidade disso, porque a gente sabe que não vai durar muito Sabiam que se batesse pra frente, quando você usa o dano pra cima, você anula o ricochete que te empurra pra trás, né? A gente usa bastante A gente usa bastante Vemos a Dirt Mount Um palco Vou falar que com o Wetherbug é mesmo a gente sabendo que... Ele sempre fala a mesma coisa, mas tem que dar uma atenção para ele, porque ele é sempre amigável A gente todo jogo só ajuda a gente Muito bem A gente já tem um desafio pela frente E a descer esse poço A minha nossa A minha nossa Deu certo A gente tem que pegar mais umas Mais uns gels Um pouco mais Pelo menos para ter o mapa Na verdade a gente não precisa do mapa Sei muito bem onde a gente tem que ir Mas vamos conversar com o Quornifer também Que ele ajuda tanto gente Não dá para ignorá-lo né Muito bem, muito acima da média Aqui já é uma área que a gente vai ter que E... Do Typhoon Troll Enquanto um grupo de insetos Ainda não acabou Acabou? Consegui me passar Achei que ia ter dificuldade aqui Muita calma Tá indo, tá indo Até que a gente chega até o campeão Até que a gente chega até o campeão Eu queria muito chegar no campeão Não podemos errar o timing Ixi, olha isso Tá, e agora? A estação é para cima Então o campeão é para cima Com certeza é aqui Já nos aproximamos Aqui tem aquele bichão A gente vai contornar ele Tudo bem Foi Foi Uh Não sei se vocês sabem como esse vídeo Esses vídeos funcionam Mas quando eu digo acabar o vídeo É acabar mesmo Instantaneamente, praticamente É É É É É Tchau, tchau. Faz tanto tempo que eu não enfrento ele assim por muito tempo que eu nem lembrava que ele tinha esse pulo com dano. Tchau, tchau.